Fala galera, beleza? Endro da Oficina EndroK, pra quem ainda não tá me seguindo no Instagram, siga aí, ó, arroba a Oficina EndroK e vamos de HB20, HB20 tá com a luz de injeção acesa e a luz de ABS acesa, então vamos pra o que interessa, beleza? Vou fazer um vídeo aqui sem edição nenhuma, né, que eu sempre faço sem edição, tá aí a luzinha acesa, tá vendo aí, ó, ó ela aqui a bichinha, ó, ó, essa daí, ó, acesa E o que acontece? Essa luz, quando ela tá acesa, galera, o carro para de funcionar, o sistema de ABS, né, se você precisar aí, meu amigo, de dar aquela freada federal, o seu carro não vai conseguir parar, ele vai travar a roda, que tiver mais leve aí, né, e aí você pode até tá batendo o carro, tendo uma colisão aí indesejada, beleza? Beleza? Então vamos lá, é, sensor de ABS, beleza? Normalmente esses carros, ele queima sensor de ABS traseiro, né, eu nunca peguei aqui a HB20 pra queimar o sensor dianteiro, ó, pode acontecer, mas eu nunca peguei Normalmente queima o traseiro, ou o traseiro direito, ou o traseiro esquerdo, né, e aí vai depender da situação aí Só com o scanner pra você saber Aqui já tá, né, os nossos dois sensores O sensor velho, o sensorzinho velho aqui, ó, ele tá pra ver pela sujeira, né, o bichinho tá muito emocionado aqui, sujo E aqui tá o tal do sensor novo Tá aqui a caixinha dele, né, original, ó, original, bichinho Quem quiser tirar um print aí pra comprar na concessionária aí, é só ter esse print aí e se jogar e ser feliz Tá aí o bichinho, vem nessa bolsinha aqui, ó, aí, nessa bolsinha aí Então vamos pra o que interessa, olha só Na hora de você tirar aqui, bonitão, ó, na hora de você tirar aqui o sensor Tem que ter cuidado, pra você não mastigar aqui, ou não bater, ou não arranhar Essa roda fônica aqui, ó Porque isso aqui é o que vai dar o perfeito funcionamento do sensor, beleza? Se você amassar em qualquer dentinho desse aí Possa ser que o carro fique dando erro de ABS E aí você tem que dançar num rolamento desse, meu filho Que não é nada barato Então, ó, o que que você vai fazer? Aqui eu uso uma chave de fenda velha que eu tenho ali, entendeu, ó Eu venho aqui, ó, e dou uma pancadinha aqui no canto Vou abatendo aqui até descolar Nessa direção aqui, até descolar Quando ele começar a descolar Aí eu pego a chave de fenda aqui, ó E coloco aqui pra cima assim, ó E bato ele pra cima, por quê? Porque não corre o risco de amassar aqui os dentinhos, beleza? Mas isso é com cuidado, não é na pancadaria não, viu? Se você já trabalhou em linha de trem, batendo marreta em linha de trem Não meta a cara com isso aqui, não Senão você vai foder o rolamento Beleza? Então, galera, ó, tirou aqui, ó A posição que fica o sensor é essa daqui, ó Tá vendo aqui, ó Tá aqui os dois parafusinhos, né? Esses dois aqui é mais perto Esses dois ficam mais distantes E esses dois mais perto Beleza? Então você vai colocar o sensor aqui A cabecinha dele aqui, essa lateral Acompanhando essa lateral aqui, ó Depois que você colocar aqui certinho Tente encontrar alguma capa de rolamento Que encaixe certinho aqui dentro Nessa faixa aqui, ó Dentro dessa espessura aqui E aí você coloca a capinha E eu normalmente coloco o rolamento na prensa, beleza? Eu coloco na prensa porque fica mais seguro, né? Pra não dar pancada aqui no rolamento Pra tirar o rolamento, eu vou dar pancada Porque o sensor velho não presta mais, né? Agora o novo tem que colocar aqui nas manhas, né? Então tem que ter um pouco de cuidado Feito isso Coloca de volta o rolamento lá no carro, né? Com o sensor bonitinho, né? Entra com o scanner Lembrando, se você não tiver o scanner Fica difícil aí de você consertar Esse tipo de sistema aí Beleza? Porque você tem que identificar qual é o sensor Você tem que saber se os gráficos dele Aí tá tudo batendo certinho Se estão todos iguais, né? E depois você tem que entrar com o scanner Pra apagar as varia tudinho E aí dá uma volta, testar o carro, né? Pra ver se tá funcionando certinho E é isso aí, beleza? Feito isso, meu amigo Tá feito o serviço, né? Cobre o seu serviço tudo certinho aí E seja feliz Beleza? Bom, galera Essa aqui é a minha oficina Pra quem não sabe Essa oficinazinha aqui Só cabe três carros, né? Um no elevador Você levanta todo E coloca aqui mais dois embaixo Beleza? Não cabe mais que isso Mas graças a Deus aí Nós iremos pra um novo galpão, né? Um novo galpão próprio também, né? Aqui também é meu Na verdade é de minha mãe, né? Só que é pequenininho, galera Não tem como colocar outro carro ali Por causa dessa coluna E aí fica um espaço um pouco pequeno Mas já tem bastante ferramental aí Pra gente trabalhar E a gente vai levando devagarzinho Beleza? Então, galera, ó Se você gostou Se inscreva no canal, meu filho Dê essa focinha aí a gente, ó Siga a gente no Instagram da oficina Arroba a Oficina Endrocar Comenta aqui embaixo Se você gostou Envie pro seu amigo Que tem um HB20 Que tá com a luz de ABS acesa Joga o comentário aqui embaixo Elogio, sugestões, críticas E é nóis Tamo junto